Outubro é o mês dedicado à prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. E um seminário aqui em Brasília discutiu os direitos das mulheres vítimas da doença. A professora Rosilda transformou o medo de uma doença grave em luta. No ano passado, ela foi diagnosticada com câncer de mama e teve que retirar um dos seios. No processo de tratamento da doença, escreveu um livro para ajudar outras mulheres. Para que elas entendam que tem cura, que tem tratamento e que sim, a gente pode passar por essa fase. É uma fase realmente que passa e que dá tudo certo no final. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realizou um seminário para debater quais são os direitos das mulheres vítimas dessa doença, quais ações podem ser tomadas por estados e municípios e quais são os novos tratamentos alternativos. O câncer de mama e de colo do útero representam mais de 37% dos novos casos da doença no Brasil. Tirando de pele, o câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do país. Quando detectado nas fases iniciais, ele pode ser tratado de forma mais rápida e menos agressiva. Por isso, a importância do autoexame e da mamografia. O governo federal trabalha para que as mulheres tenham acesso aos exames e ao tratamento. Que a gente não fique com essa campanha linda, iluminando um prédio aqui, iluminando uma praça ali, todo mundo de camiseta rosa falando que essa realidade chegue lá onde nunca a política pública chegou. É naquela tia, naquela avó, naquela mulher que a política pública não chegou que nós estamos pensando nesse governo. Obrigado.